E aí meus amigos e famílias, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, Marcelo Moreira, e trazendo mais uma bike frog pra vocês, beleza? Para quem não é índice, se inscreva aí, deixe seu comentário se você gostar do vídeo aí, beleza? Quero dar uma agradecência muito pra vocês aí, que apoiem o vídeo aí, né? Não vamos ir assim porque nós estamos contra o sol, de lá. É, quero agradecer muito vocês aí, que estão participando dos vídeos, assistindo, tá bom? Que acho que sem vocês, a minha espécie não ia subir, beleza? E o Soraro, graças a Deus, parece que tem uma esticada no Soraro aí, eu quero agradecer muitos com vocês mesmo. Se tem a sua sonha, corra atrás, beleza? Porque, é... E se você não tem canal, se você só segue o seu... A pessoa que você é inscrito, por favor, motiva muito a gravar, beleza? E você vai estar ajudando, grandão. Então, em breve, em breve vai estar... Só deixa chegar na onde que eu quero chegar, não vou ficar postando muitos vídeos, beleza? Eu vou postar depois que eu passar das horas, aí eu vou postar três vídeos no dia, quatro vídeos no dia, tá bom? Ou eu faço um jeito, como assim, é... Que eu posso gravar... É... Fazer cinco horas de gravação, cinco horas de gravação, e... E edito... Vinte e cinco minutos, quinze minutos, que seja, pra não faltar conteúdo no canal, beleza? O importante é esse, não faltar conteúdo no canal. e vai estar filmando aí, tá? Eu quero agradecer muito vocês, e... Em breve vai ter novidade, beleza? Vai ter novidade no canal, e... Vou te falar, é uma conquista que eu vou... Eu acho que vai melhorar muito o conteúdo do canal, tá? Vai melhorar muito. Não sei o que é ainda, só por ver, mas que chegar nas minhas mãos, mas em breve, tá? E... Acaterecer mesmo, vocês que assistem, corra atrás dos seus sonhos, tá? É... É duro, tô ensinando de YouTube aí, eu queria até fechar meu canal, não queria postar mais nada. Essas trafinhas, caramba aqui... eu não queria postar mais nada, por quê? É... Ah... Muito... Meu canal não saía do horário, hoje não, hoje eu já tô mais... confiável, compiável, Antes eu tava com... 300... Até esses tempos atrás, eu tava com 350 horas, hoje eu tô com 969 horas, e seguindo o YouTube, e seguindo o YouTube, Então, é tudo isso aí, e mais um pouco, tá? Então, hoje me... Hoje me motiva a travar mais ainda, pra vocês, e se Deus quiser, me empreste, vai ter novidade, tá? Então, só me ajuda aí, assistir os vídeos, as likes aí, que faltam, e... é aquilo, né? Bola pra frente, ajuda aí, só assistir, deixa um like aí, comente nos vídeos, que você achou, beleza? e aí você vai tá ajudando o prêmio, então... Então é isso aí, vou tá insertando aí, muito obrigado, participar dos vídeos aí, e... é aquilo, né? A graça a Deus, vocês primeiros aí, que assistem, e outros aí, que vai assistir o prêmio. Valeu, tchau! 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 Música Música